Estamos aqui no blog do Pilaco, juntamente com o candidato a governador pelo PSOL Zé Gomes, assessoria, André, que é candidato a deputado estadual daqui de Vitória, e um grupo de pessoas, um grupo de jovens que compõem esse simpático movimento que é o Aposento e o Vereador. Zé Gomes, em primeiro lugar, agradecer a valorização que veio aqui no blog, você já tinha nos visitado, e hoje vem como candidato a governador de Pernambuco. E faltando aí praticamente 15 dias para a eleição, qual é a avaliação que você faz desse momento da campanha? Você que vem de um debate na TV, que diz que se passasse, saiu muito bem, uma postura muito boa, e qual é a avaliação que você faz desse momento da campanha? A avaliação é que esse é um momento decisivo da campanha. É um momento em que as pessoas começam, inclusive, a olhar com mais atenção. É um momento da decisão do voto, é um momento da afirmação das propostas. Então é um momento crucial para que as coisas sejam definidas dentro de uma discussão política. Felizmente o processo eleitoral está capturado aí pela possibilidade de doações milionárias de empresas, que faz com que a gente esteja vendo nos guias obras de ficção que não tratam do Pernambuco real. As pessoas que estão vendo esse vídeo sabem da situação do Pernambuco real, e quando assistem o guia com certeza não se identificam com aquilo que aparece. São muitas imagens bonitas, né? Muita emoção, muito marketing político e pouco debate sobre os temas principais do Pernambuco. Então a nossa campanha, o nosso centro é esse, debater o Pernambuco real. O Pernambuco onde as pessoas vivem. O Pernambuco onde as pessoas enfrentam seus problemas. Então a gente acha que esse é um momento que a gente tem as condições políticas de dialogar com o setor que não vê possibilidade de representação política nos projetos apresentados e que está mais atento nesses últimos dias para tentar achar uma alternativa. Então a nossa tarefa, o nosso foco nesse momento é fortalecer nossas campanhas proporcionais, nossos deputados estaduais, nossos deputados federais, e fortalecer a nossa campanha a partir de um diálogo direto com a população sobre seus problemas. E dentro dessa ótica a gente sabe que o pessoal tem uma proximidade com todos os movimentos sociais. Nós tivemos o ano passado aqueles movimentos de junho, e como é que você avalia que esse movimento de junho vai impactar nessa campanha pernambucana, nessa campanha majoritária até do Brasil e de Pernambuco? Não, os movimentos de junho, as jornadas de junho como ficaram conhecidas, elas eram uma luta por mais direitos. Isso é muito claro, as pessoas estavam ali por várias pautas, era um movimento múltiplo, um movimento que não tinha uma representação com foco direto, mas que tinha nela, no seu conteúdo, a luta por mais direitos. Então a gente já sente isso no processo eleitoral, que existe uma discussão num setor da sociedade mais profunda sobre as eleições, existe uma atenção maior de uma juventude que antes estava afastada da política, e que agora sentiu que precisa participar, não por participar, mas porque sem participação política, sem discutir a institucionalidade, sem se mobilizar para lutar por seus direitos, ficou claro que não vamos ter mudança. Não existe avanço, né? É, não existe avanço. Então o sentimento, o impacto que isso traz é isso. O setor da sociedade que estava muito desiludido com a participação política está mais atento e está mais disposto a participar e a gente ter se tido isso nas ruas. Certo. Como você já esteve aqui, com o Edilson inclusive, conhece o formato do blog, nós postamos as coisas atinentes à nossa cidade, a história dos movimentos, dessas coisas todas. Como é que você enxerga Vitória-Santo Antão nesse contexto pernambucano, uma cidade que nos últimos tempos teve um crescimento econômico e que teoricamente não avançou sob o ponto de vista do desenvolvimento, da parte urbana, a gente já discutiu isso aqui, discutiu aqui agora há pouco. E de alguma coisa, como é que você enxerga Vitória dentro desse bojo, desse crescimento pernambucano, desse crescimento econômico? A gente tem colocado desde o início da campanha, desde o primeiro momento da campanha, que o grande debate desse processo político tem que ser a dicotomia que existiu em Pernambuco de crescimento econômico e desenvolvimento social. Nós tivemos aí nos últimos anos talvez o maior crescimento em escala histórica do Estado. E infelizmente isso não se reverteu... Crescimento financeiro, né? Crescimento econômico. Certo. Mas infelizmente isso não se reverteu em desenvolvimento social. Isso não melhorou a vida das pessoas. As pessoas sabem qual a saúde pública que tem que usar, as pessoas sabem como está a questão da educação, as pessoas sentem os problemas de segurança pública, as pessoas que estão na região metropolitana em Vitória tem muita relação com essa região do Estado, sabem da dificuldade de se locomover na cidade, principalmente devido à falta de qualidade no transporte público. Então a gente tem colocado isso na discussão estadual. E aí Vitória precisa que a sua população esteja muito atenta a isso. O crescimento econômico, o modelo de crescimento econômico que trouxe todos esses problemas para o Estado é o que está sendo aplicado em Vitória. Então a gente deixa um alerta que tem discutido com a nossa candidatura aqui do companheiro André, com os outros companheiros que fazem parte do partido, do PSOL aqui, com as pessoas que apoiam a candidatura do André, pessoas que não são do PSOL, que é necessário ter uma discussão muito direta com a população sobre que reflexos pode trazer esse tipo de crescimento para Vitória. Felizmente a gente vê a cidade já demonstrando problemas sérios da questão da mobilidade, do espaço urbano, da administração desse espaço no centro. E é preciso ter uma discussão sobre a organização da cidade. porque o efeito do crescimento, o primeiro reflexo é esse problema. A questão urbana é sentida, a dificuldade urbana, a falta de mobilidade, a dificuldade de se transitar pelo centro. E isso vai ser o primeiro reflexo. Depois vão vir os outros que esse modelo vai trazer. Infelizmente a gente precisa que isso seja debatido e no processo eleitoral as outras candidaturas não querem tratar disso. Perfeito. Dentro desse contexto, voltando agora mais um pouco para a política, a gente sabe que Vitória tem tradição em mandar representantes para a Assembleia Legislativa. Nós temos já dois representantes, temos agora o filho do candidato, o filho do prefeito, que também é um forte candidato aí, e temos também a candidatura do nosso amigo André. E André, você, tal qual os outros candidatos, está trazendo um candidato a governador da sua, coligação. Isso mostra que está fazendo uma, você está fazendo um dever de casa certinho. Então qual é a sua expectativa também, depois da vinda de Zé Gomes aqui para a Vitória e tal? O que você entende, fortalece a sua candidatura? Fortalece. Eu, desses últimos, faltaram aí cerca de 20 dias para as eleições, eu já me permiti fazer uma espécie de balanço. Eu estava me recordando de um livro de Machado de Assis, que no final ele faz um balanço da vida dele. dizendo que os pontos positivos e negativos empataram na vida dele. Eu tenho um balanço que eu me precipito em fazer com relação à nossa campanha. A gente tem um balanço positivo porque a gente conseguiu ampliar o movimento aposente, a gente conseguiu incluir pautas de proteção aos animais, transporte público e explicar para o pessoal do que se trata o nosso movimento, do mandato colaborativo. A gente tem tido uma resposta eleitoral, inclusive, que é importante. As pessoas têm conhecido mais. Mas a gente tem um saldo negativo, que, como você falou hoje, está muito atrelado à história da cidade. Você vê, temos três candidatos e um dos três colocou propostas, dos três principais candidatos. E a gente queria, a gente tinha uma pequena esperança de que, apesar de eles já terem vencido as eleições, eles tivessem a possibilidade de colocar algum projeto específico, porque, realmente, a cidade avança sem ser pensada a partir da população. Ela avança a partir de interesses exclusos, eu diria. Eu vou dar um exemplo muito claro da Zona Azul, que eu estava conversando com o Mototaxi, e ele disse que a mãe dele tinha uma barraca de feira na rua. Ele disse que achava importante, claro, que as pessoas, que houvesse um deslocamento dos feirantes daquele espaço urbano. Mas ele lançou uma reflexão para mim, ele disse, André, onde tinha uma barraca que alimentava uma família, hoje tem um carro, que está sendo pago 1,50 a hora, e que o dinheiro vai para a empresa. 91,5% é destinado à empresa, enquanto 8,5% é destinado para o município. Ou então, é o inverso de Robin Hood, tirando do pobre para dar o rico, claramente. Então, a gente começa a ver essas contradições. Certo, mas no balanço... No balanço de Machado, ele empata e no final, ele diz que o fruto, no final, foi positivo por ele não gerar filhos. Eu já acho, eu já espero, a expectativa da gente é que tenha um fruto, um saldo positivo de uma maneira inversa. A gente lançou a campanha, conseguiu a confiança de muitas pessoas. A gente teve um lado negativo pelos candidatos não incluírem nenhum tipo de proposta para a cidade, mas eu espero ter, no final, um saldo pequeno, minimamente positivo, que a gente gera frutos e continuar na campanha, daqui a dois anos, fazendo as atividades na cidade. Ok, poderíamos dizer que a campanha de André já é vitoriosa do seu ponto de vista político, não é? O eleitoral, só as urnas, só o dia das urnas. E agora, fechando aqui, Zé Gomes, eu queria que você fizesse essa avaliação da sua vinda aqui à Vitória, da sua participação nesse vídeo, e que você se dirigisse agora ao eleitor de Vitória e para dizer por que o eleitor de Vitória deve votar no 50. A nossa vida vinda aqui à Vitória é muito importante para poder conhecer os problemas característicos e particulares da cidade, mas quanto mais eu ando pelo Estado, eu percebo que os problemas são muito parecidos. É claro que cada cidade tem suas características, mas nós precisamos enfrentar eles de forma geral. Não vamos resolver os problemas de forma específica. Não vai ter solução só para a Vitória se a gente não resolver os problemas do Estado todo. Então, o que fica para o eleitor de Vitória é a necessidade de uma mudança no que está posto. Nós vivemos aí um período onde o Pernambuco cresceu muito economicamente, mas que, infelizmente, isso não melhorou a vida das pessoas. Então, significa que esse modelo de crescimento econômico não nos interessa. Nós não vamos dar continuidade a ele. Nós precisamos de uma nova lógica de organização da sociedade em que as prioridades sejam invertidas. E aí, na nossa candidatura, nós temos a coragem de fazer os enfrentamentos necessários para essas inversões de prioridade. Então, a gente pede, nesse momento, um voto do eleitor de Vitória porque a gente tem a coragem. A gente tem a leitura, mas a força, quem vai nos dar é o eleitor com o seu voto. Então, a gente pede que, no 5 de outubro, deposite o voto nos candidatos do PSOL, nos candidatos a deputado estadual que começam com 50, nos candidatos a deputado federal que começam com 50. Aqui, especificamente, em Vitória, no André, que é candidato a deputado estadual, e que a gente possa também ganhar esse voto para o governo para poder mudar Pernambuco. Pernambuco precisa de mudanças. Ok. Nós que fazemos o Bloco do Pilaco, agradecemos a sua presença, a importância que você dá ao nosso jornal eletrônico vitoriense. E a gente também aqui agradece ao nosso amigo Helder, que veio aqui, junto com o pessoal do Aposente, o nosso deputado estadual André, o nosso Eduardo, Eduardo Barros. E aí, então, encerrando aqui, e mais uma vez, eu agradeço a vocês. Muito obrigado. Obrigado.